Uh! Uh! Ei! Olha aqui! Parabéns pra você! É nada que linda! Uh! 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 Olha só, viu? Aquela parte, já sabe que é bom? Ei, ia! Lia, mãozinha, mãozinha! Faz sua mãozinha assim, ó! Ai, que linda! Dá pra ela, dá pra ela, papai! Ai, que linda! Não quer que linda, rapaz! Deixa eu ver aqui, ó! Se quiser! Pegue, pegue! Pegue aqui, filha! Pegue, pegue! Bota um pouquinho! Bota ela! Olha só o final da cadeira! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, aqui! Pega e esfregue na portinha dela! Não, vai ficar sujo! Deixa ela, deixa ela! Mamãe! Faz mamãe! Ai! Que tinta! Olha o culo descendo! Olha o culo! Culo! Tinta! Ai, gostoso! Tchau, tchau.